Saudações a todos, meu nome é Jesus Hel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma tomografia computadorizada do abdômen, corte no plano axial com contraste oral e venoso. Observe aqui o contraste oral nas alças intestinais e o contraste venoso, veja aqui a hiperdensidade dos vasos ilíacos. E temos aqui esta estrutura. Aqui numa fase tardia, observe a mesma estrutura. Veja que aqui temos o desenho de um rim, só que ele está numa posição anômala, está na pélvea, aqui já o ilíaco. E aqui temos o desenho de outro rim. Na fase excretora, este rim está fundido a este, este tem um sistema de drenagem, uma pélvea renal e este outro tem outra pélvea renal. Então são dois rins que estão fundidos aqui nessa porção. Na reconstrução coronal, observe aqui os dois rins completamente fusionados à esquerda. Os dois rins estão mais baixos do que o habitual, estão quase na entrada da pélvea e estão fusionados. E o rim esquerdo está aqui para a direita, então os dois rins estão à direita. Trata-se, portanto, de uma ectopia renal cruzada. Ectopia significa que está fora do lugar, então o rim esquerdo está fora do lugar, ele está à direita. Ectopia renal cruzada porque o rim esquerdo está do outro lado, ele cruzou a linha média e foi para a direita. Então é uma anomalia congênita, muitas vezes isso aqui não causa nenhum sintoma, não causa nenhuma repercussão funcional, mas é importante saber que existe. E esse aspecto em panqueca é dito em decorrência dessa fusão na porção medial dos rins. Dá esse aspecto que alguns acham que fica muito parecido com uma panqueca. Talvez não fique tão parecido assim, mas enfim, é o que se chama na literatura. Rim em panqueca é um tipo de ectopia renal cruzada, ok? Então neste vídeo o objetivo aí era mostrar um caso típico de ectopia renal cruzada do tipo rim em panqueca. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus